Bom dia pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha Renault Master 2014 que tá com vazamento de água, né? Eu fiz a correr ela lá em Porto Alegre e trouxe pra cá. O que que acontece, né? Furou o radiador, mas furou porque usou só água, né? Não usou aditivo. Então, mais um caso de radiador. Esse tempo foi uma Grand Tour. Por falta de aditivo, furou o radiador. E agora, uma Master. Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Eu tô aguardando pra gente trazer o radiador ali pra gente trocar, né? Aqui tá chovendo bastante. Faz três dias que só chove, né? Então, tá bem complicado, né? Eu vou mostrar pra vocês ali o que que estragou no radiador, né? Eu vou trocar também um amortecedor que devido a uma pancada na roda ali, estourou ele também, né? Na verdade, eu vou trocar o par, né? Não adianta trocar o som. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha onde furou o radiador, ó. Dá pra ver, ó. A oxidação, tá? Devido a não ter aditivo. Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui numa mangueira. Deixa eu ver bem. Olha a mangueira, toda enferrujada por dentro. Tá? Por não usar água. E olha o estado que tá. O reservatório. Tá? O reservatório eu vou botar um novo. Não vou nem perder tempo tentando limpar. Vou botar um novo, porque esse aqui não aproveita mais. Tudo isso só por não usar aditivo. O amortecedor, ó. Deu uma pancada na roda, ó. Ali, ó. E o amortecedor, agora não dá pra perceber, mas... Ele estourou. Ele estourou. Então tá batendo forte. Provavelmente tem que trocar o coxinho também, tá? Ele deve ter estourado, porque a pancada foi muito forte. Beleza? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Comecei o vídeo ontem falando dessa amastra aqui do problema do radiador, tá? E também do amortecedor. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. O radiador tinha tanta oxidação, que chegou a furar ele, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá vazando, tá? E o amortecedor... Eu vou mostrar pra vocês. O amortecedor, com uma pancada que deu na roda, estourou, ó. Ali, ó. A bucha, ó. Ele entrou, o coxinho, vai saltar fora, né? Quando soltar, ali, salta fora. A pancada, ele estourou, ó. Corrente a porca, tá? Vou mostrar pra vocês a roda. Pera aí. Pessoal, olha a pancada que a roda sofreu. Aqui, ó. Tá reta. O ar tá reto. Deformou. Então, essa pancada que causou todo problema. Então, pessoal, eu vou trocar o amortecedor ali, o coxinho e o radiador, né? O radiador veio novo, mas veio errado. Então, tem que esperar a troca da peça. Dicas ou sugestões, dúvidas, podem colocar nos comentários, né? Ou também acessar o Instagram, no arroba mecânica JTEC. Beleza? Obrigado.